Oi, meus amores! Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha dessa linha aqui da Novex, meus cachos enroladas só se for no cabelo para cacheadas e quem está em transição para cabelos 3B e C. Bom, gente, a Novex junto com a meus cachos mandou essa linha aqui para mim testar e vir contar para vocês o que eu achei de cada produto. A Embeleze junto com a Novex e a meus cachos lançou duas linhas. Essa daqui que é enrolada só se for no cabelo e a outra é tá dominado porque eu quero assim. Cada linha dessa, gente, vem com três famílias. No caso, essa família aqui que eu vim contar para vocês hoje é para o cabelo das curvaturas 3B e C, tá? Veio o shampoo, o condicionador, uma máscara de tratamento e o creme de pentear. O shampoo, gente, é um shampoo hidratante, tá? Para quem gosta de volumão aqui vem dizendo. Gosta de volumão? Surta com essa hidratação, limpeza divina. Ou seja, ele limpa muito bem e hidrata também, gente. Ele não deixa com aquele aspecto ressecado. Essa linha vem com óleo de abacate, óleo de argã e queratina vegetal. Aqui vem dizendo sobre a linha. Desenrolo com as amigas no amor e no trabalho, mas na minha cabeça enrolo mesmo e o quanto eu quiser. Carrego no volumão, no tamanho da minha força e na minha atitude. É assim que eu quero, é assim que vai ser. Ninguém entende mais do que seu cabelo do que você, né? Mas como a Embeleze já tem uns 50 anos de mercado, olha só o que a gente fez. Um shampoo que limpa sua raiz e seu couro cabeludo, mas deixa o comprimento e pontas hidratadíssimos. Bom, gente, eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui e eu vou mostrar agora pra vocês. Um shampoo que limpa sua raiz. Eu vou dar logo a minha opinião sobre este produto aqui, que é o shampoo. Gente, eu realmente achei que ele limpa muito bem sim e que ele deixa o cabelo muito hidratado. Vocês que já me acompanham aqui sabem que eu não gosto de quando o shampoo deixa aquele aspecto poroso no cabelo. Eu sempre procuro por shampoos que hidratam o cabelo. Vocês sabem que cabelo cacheado é mais difícil de manter a hidratação e de também manter a oleosidade natural no comprimento e nas pontas, né, gente? Então, assim, esse shampoo aqui já está aprovadíssimo. Eu amei. O próximo passo é a máscara de tratamento. A máscara de tratamento também é para curvatura 3B e C, gente, com toda essa linha. Diz que é uma máscara de hidratação e nutrição e diz também que é pra quem gosta de volumão. Aqui vem dizendo, ser linda tá fácil, mas manter esse cabelão arrasando não é pra qualquer uma, né, amiga? Então, olha isso. Se você é cacheado e precisa de uma hidratação e nutrição, mas não abre mão do volumão, essa máscara turbinada é a cara do seu cabelo. Eu apliquei a máscara depois do shampoo, gravei e vou deixar aí pra vocês agora. Tchau, tchau. Bom, gente, sobre a máscara, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é bem consistente. A cor dela é branquinha, assim, e, gente, eu viro, ó, dá até medo, mas não cai, gente, não cai. Ela é muito consistente. Eu gosto de máscaras, assim, consistente, porque elas são aquelas máscaras turbinadas mesmo, sabe? Que é potente, que você colocou e já vê realmente o resultado. Então, assim, amei, gente. Amei, não tem mais o que dizer. Meu cabelo ficou bem brilhoso, bem hidratado. Você já conhece, né, gente? Então, essa máscara aqui, eu amei. O próximo passo é o condicionador. Vocês já sabem que condicionador serve para selar as cutículas do cabelo, né? As cutículas que o shampoo abre para a hidratação entrar. Então, assim, esse condicionador diz que é a mesma coisa. É bom para um volume. Ele não tira o volume do cabelo. É super hidratante e também diz que é um desembaraço divino. Ou seja, ele te ajuda aí a desembaraçar o seu cabelo após você lavar, tá? Pode acreditar, é isso mesmo. Tá aqui o que você tanto queria. Um tratamento condicionante específico para os cabelos cacheados e em transição. Que garante o selamento dos fios, protegendo-os daquela desidratação chata. Aqui vem dizendo também, gente, que você pode usar ele como uma máscara. Porque ele é um condicionador hidratante. Então, ele é um... dá para usar como tratamento também. Naqueles dias corridos que você tem que lavar o cabelo com o shampoo e só passar o condicionador é ótimo. Eu usei também o condicionador e eu vou deixar aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por último e não menos importante, o creme de pentear. Gente, só quem é crespo e cacheada sabe o quão importante é um creme de pentear bom para o seu cabelo ficar definido e ficar também volumoso, que é isso que a gente quer. A gente não quer só volume ou só definição. A gente quer os dois juntos, né? Então, esse daqui é o creme para isso. Aqui vem dizendo, gente, que é um creme de pentear para quem gosta também de volume. É um desembaraço divino, ou seja, ele vai te ajudar super a desembaraçar o cabelo. Ele não pesa no cabelo e também não deixa frizz. É o que eu estava dizendo mesmo aqui a vocês. O que é pesar o cabelo? É deixar aquele cabelo pesado, que não tem volume, sabe? Que não tem balanço. Isso é um cabelo pesado. E a gente não gosta, né, gente? A gente quer o nosso cabelo soltinho com volume. Porém, quando a gente dá muito volume no cabelo, ele acaba ficando com muito frizz. E esse creme também ajuda para isso, porque ele não deixa frizz no cabelo. Então, ele deixa aí na metade, né, gente? A gente, tanto com volume, como com definição, que é o que a gente ama, né? Aqui vem dizendo, cacheada que é cacheada. Tá sempre procurando um produtinho divino para cabelo, não é mesmo? Então, pensa no creme para pentear que é desembaraça, hidrata, nutre, dá brilho natural. Não umidificado, porque a gente sabe que você não gosta. Te ajuda a definir o cabelo, acaba com frizz e o melhor de tudo, sem pesar e sem derrubar esse volumão maravilhoso. Amou? Então, se joga e arrasa. Aqui vem dizendo também, gente, que se você quiser aquele efeito durinho, é só você usar com a gelatina enrolada para geral. Tá? Então, quem gosta desse efeito durinho, é só misturar com a gelatina. E esse foi o resultado, meus amores. Vocês estão dando para ver aí como estava, volumoso e definido, brilhoso. Tá tudo de bom, gente. E o cheirinho? Eu esqueci de falar do cheirinho para vocês, gente. Mas é incrível. Eu amei o cheirinho também. Eu não sei, me lembra um perfume, sabe? Que eu não sei de onde é que é esse perfume, mas está me lembrando um perfume muito gostoso e que marcou, assim, uma época da minha vida. Eu só não lembro qual. E é isso, meus amores. Vocês estão vendo aí o brilho? Estão vendo? Deixa eu virar aqui de costa para vocês. Então, né? O cabelo ficou bem definido. Ficou volumoso. Quando eu mexo assim, gente, bate aquele cheirinho, sabe? Quando o creme fica no cabelo, pois é. É incrível. Eu amei, gente. Venho também agradecer aqui a Embeleze junto com a Novex e a Meus Cachos. Por ter lembrado de mim, por ter mandado, por ter gostado das minhas resenhas aqui. Então, eu só vim só agradecer. E agradecer também a você, gente, que assiste até o final, que curte, que comenta, que se inscreve aqui no canal. Então, é isso. Eu só agradecer. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, clique aí, gente, em gostei, que é muito importante. Porque, desse jeito, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Vem fazer parte dessa família. Clica também no sininho para ativar as notificações. Para toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, o YouTube mandar uma notificação para o seu celular ou para o seu computador avisando que tem vídeo novo aqui no canal, tá? Deixe aqui nos comentários o que você achou desse produto e lançamento, gente. Qual aí? Qual desses produtos você não quer perder e você quer comprar logo? Eu quero saber. Ou se você quer comprar a linha toda também. Me diz aqui. Diz também outro produto que você ama e que você quer que eu teste e traga a resenha aqui no canal. É sempre bem-vindo, gente. E também, gente, me segue lá no Instagram para não perder nada. Tudo o que acontece na minha vida e tudo do trabalho. Tanto aqui do YouTube como lá do Instagram. Eu sempre mostro por lá. Quando chegou essa caixinha aqui da Embeleze, eu mostrei logo por lá. Então, para não perder nada, me segue lá. Suzana Brasileiro. Eu vou deixar passando aqui na tela e também o link na descrição do vídeo, tá? Por lá eu sempre falo de cabelo, sempre falo de maquiagem, de looks. Da minha vida pessoal também, meu dia a dia. Então, me segue por lá, Suzana Brasileiro, tá? Então, é isso, meus amores. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri